É, segunda-feira começou quente aqui no Golden Park Hotel, não é Carla? Sim, sim, hoje é dia de reciclagem, de aprendizado e a empresa FlauCop fica trazendo, lançando uma coleção de cabelos maravilhosos que é a Concept e hoje a gente tem um evento para 120 profissionais da área da beleza eu e o Oliver passando técnico o dia inteiro no pau e veio uma galera de fora, tem de Minas, tem a região inteira para participar com a gente aqui hoje, vai ser babado e confusão O que mais você vai falar além desses assuntos? A gente vai falar sobre técnicas de mechas, morena iluminada, loiro, tendências vai ter um corte super legal também no palco vamos falar de toda a linha FlauCop, dos ativos, dos produtos e ensinar os profissionais a levar cada vez mais clientes para dentro do salão com a linha FlauCop junto E pelo que eu estou vendo, tem muita gente chegando ainda de várias partes do Brasil, né? De várias partes, a galerinha veio de longe Deixa eu ver aqui, você é de onde? Como é o seu nome? Eu sou de Itu Itu? Como é o seu nome? Thaís Thaís, e você? Suelen, eu sou daqui de Sorocaba Sorocaba, e você? Maiara de Mairinque De Mairinque, legal, obrigado pela presença de vocês Tanto é isso, Carla É isso, então a gente que seja uma segunda-feira abençoada para todo mundo os profissionais da beleza que vieram vão aproveitar um dia top com a gente e com a FlauCop Legal, bom evento Obrigada A FlauCop é uma empresa que já está há sete anos no mercado sempre trabalhando dia a dia para encantar os profissionais O que seria esse encanto? Esse encanto seria que os produtos são desenvolvidos com ativos que proporcionam excelentes resultados E é uma marca única, uma marca jovem Então ela veio para atender as necessidades dos profissionais do mercado cosmético Obrigada 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 Obrigada